Você sabia que aquele número 4 para 1, 4 autistas meninos para 1 autista menina, pode estar errado? Ele está sendo constantemente revalidado, reestudado? Por quê? Porque o diagnóstico em meninas pode ser que não esteja sendo dado, pode ser que elas estejam com o diagnóstico errado. As meninas, elas têm uma maior condição social, porque elas têm uma maior quantidade de neurônios espelho, que faz com que elas camuflem com mais facilidade. É o tal do macekin, da camuflagem. As meninas, elas têm um poder maior de imitação, uma condição maior de imitação. Então, elas conseguem passar despercebidas durante a infância. Na adolescência, elas começam a ter apresentação de outros transtornos, sintomas importantes de depressão, de ansiedade, de funcionamento de personalidade, que chamam a atenção. E elas acabam sendo diagnosticadas por estes sintomas. E o autismo continua ali escondido.